Eu vou conversar agora com o Vinícius Melo, que é gerente de engenharia da Valmonte, para falar sobre essa tecnologia que eles nos apresentaram aqui na sede da empresa hoje, que é o Iger Connect, que justamente é o que o agricultor precisa para trazer a agricultura de precisão para a sua irrigação. Explica para nós como funciona. O Iger Connect é uma ferramenta que te dá o que você precisa para os próximos dias em termos de irrigação. Então te dá a quantidade certa e quando aplicar. Por exemplo, eu tenho uma irrigação programada para os próximos cinco dias, certo? Então eu preciso aplicar oito milímetros hoje, cinco milímetros amanhã, dois milímetros depois de amanhã. O software te dá essa variação de quando e quanto irrigar. Isso é muito importante para o crescimento da planta. É verdade. Bom, atualmente existem alternativas de rede pública, de meteorologia. Existem aplicativos que estão sendo desenvolvidos no mundo inteiro. Mas em que sentido esse aplicativo é superior? Ele é superior porque além de pegar os dados da fazenda, quando o nosso consultor chega na fazenda, ele faz uma coleta de dados, uma amostragem do solo, olha tudo, avalia todas as coisas, é muito importante, a confiabilidade dos dados é muito importante porque a gente consegue utilizar uma rede de estações agrometeorológicas, uma rede da RGR de estações agrometeorológicas, uma outra rede também de estação agrometeorológica, que é uma rede terceirizada, contratada, e a gente ainda tem uma nova tecnologia que a gente está utilizando agora, que é a aplicação, que é o uso das imagens de NVDI, as imagens de satélite, para identificar a necessidade de água na lavoura. Muito bem. E que outras tecnologias a Valmont já está desenvolvendo e preparando aqui para o mercado brasileiro? Olha, vem muita novidade por aí, viu? A gente tem novidades aí na parte do pivô central, na parte de deslocamento do pivô, da unidade motora, a gente tem novidades aí na parte do manejo de irrigação também, com melhorias, a parte de telemetria, a gente tem o melhor sistema do mercado, então vem muita coisa por aí e as coisas que a gente já tem são muito boas, o que a gente quer agora é melhorar e apresentar isso para o agricultor da forma que ele precisa. A preocupação do agricultor tem que ser só uma, plantar e colher, o resto tem que deixar com a gente. E o Brasil tem muito potencial ainda para aumentar a sua área irrigada de cultivo, né? Sim, muito potencial. A gente, acompanhando os estudos feitos pelo IICA, pela Exalc, pela Embrapa, ANA, a gente tem aí um potencial de crescimento de 66 milhões de hectares. Nós trabalhávamos com um número de 30 milhões de hectares. Ou seja, nenhum lugar do mundo vai conseguir ser o celeiro agrícola igual o Brasil será. Claro. Quem sair na frente leva vantagem, né? Com certeza. Obrigado por conversar conosco e nos receber aqui. Opa, obrigado a vocês pela visita e a Valmont aqui está sempre de portas abertas para todos. Obrigado.